Nosso amor é como uma noite estrelada Milete cheio de luz Seu sorriso na constelação no céu E o coração bate em compasso com o teu glória Você é a razão de toda minha euforia Com você na vida é uma sinfonia Guarda meu amor com você é uma poesia Juntos viveremos essa linda melodia Nosso amor é como uma noite estrelada Milete cheio de luz Seu sorriso na constelação no céu E o coração bate em compasso com o teu glória Você é a razão de toda minha euforia Com você na vida é uma sinfonia Guarda meu amor com você é uma poesia Juntos viveremos essa linda melodia